Fala galera, aqui é o Salinga Super 7 mais vídeo. Galera, estamos aqui em mais um vídeo de God of War 2, exatamente da onde paramos no vídeo inteiro galera. E vamos, porque no vídeo anterior, olha aqui o que aconteceu com o Perseu, ele foi mexer com a gente aí, olha o que aconteceu com ele, acabou morto. E nós pegamos o escudo dele, vocês vão ver o que nós vamos conseguir fazer com ele. Espera aí. É... Ué, aqui... Ai... Ah, era para quebrar o boss. Aí colocamos o escudo dele aqui, com o escudo dele... Ai ai... Vamos empurrar isso... Isso, tudo certo... Au... Ué... Ah, só pega de lado mesmo. Aqui... E com isso, vamos poder colocar aqui. Ué... Ah... Agora... Rodando e rodando até chegar... Aqui... Agora... Agora eu acho que a gente vai ter que ir rápido, porque esse... Vai dar ruim. Ai com o Golden Fleece, vamos refletir. Poxa... Só por causa que eu falei Golden Fleece, ai foi esse negócio aqui, foi abaixo do oposto. De novo. De novo. Isso. Agora bora. Vai. Rápido, 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 rápido. Agora... E conseguimos. Yeah... Uou... Ae... Bora. Vamos continuar subindo essas escadas. Será que tem pau pra cá? É... Provavelmente não tem. Então bora. Ah... Só dava aí essa. Bora. Mille. Mille. Ei dessa. E aí dessa lugar. Poxa. O que? Ué Ai, porra É, parece que não dá pra passar por aí, galera Dá pra ir aqui? É Dá pra abrir isso aqui não É Isso daqui Também não Ah Por que? A gente prosseguir, a gente vai ter que ir ali Só que Tá mostrando ali o que nós vamos ter que fazer Porque se a gente vir pra cá Esse negócio Opa, pera aí Esse negócio aí vai cair Opa, quer dizer, cair não Só vai Faz um negócio ali Alavanca Olha só Vai, sai, 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 sai Spear of Destiny Opa Dá uma manhã até que é boa Opa, hein Uou Uou Olha só Isso aí Opa Opa É É Opa! Opa! E toma! Vai morrer tiozão Morreu Agora A gente consegue mudar aqui os negócios Eu vou ficar mesmo com a Ué Vou ficar mesmo aqui com o martelão Aqui ó Só que eu prefiro mais as lâminas mesmo né galera As lâminas são as minhas armas favoritas Quer dizer a minha favorita quer dizer E com isso daqui enfim né E com isso daqui vamos conseguir mover Espera ai Do 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 Moveu Espera ai tem que mover bem pra lá Tem uma pedra ai no meu que eu tocado Eu acho que já tá ótimo Eu acho que já tá ótimo Eu gosto Agora Agora Rapidão agora Ae Pronto Crossing of the low Lowland Agora 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 é rapidão Ae 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 Agora sim é o mar Primeiro é o Xuxa e depois que é aqui Tô louco, eu acho que eu nunca tinha aprendido isso Ah, peraí, como é que eu fiz? Ah, deixa pra lá Ô porcaria Agora morreu Caramba, é Minotauro agora Eu gosto, eu gosto Ai, ai Ai Ai, só faltava uma Porcaria Agora vocês vão ver Ah, mas isso daí dá muito dano também Ai Ai, ai Vai Ah Agora eu quero ver vocês fazerem isso contra mim agora O outro morre também Vai, bosta Ae Agora eu vou refletir, ó Ae 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 Toma Toma Agora se eu conseguir, ai Minha irmã Eu perdi muita vida E pra cá nada Ae 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 ai meu Deus, não, não, não não oh coé tá foda isso aqui porque é daqui coé, vou dar um corte mesmo ai ai galera eu voltei aqui e agora agora eu vou acabar com ele eu só dei um corte aí rápido no vídeo tá galera isso daqui tá feio hein ai ai meu Deus oh é ai ai ah mas eu vou derrotar vocês bem que isso daí seja a última coisa que eu faça ai nossa senhora que bom epa pera ai ela ela tava dando uma consertada aqui tá oh o 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